Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos escutando bem todo mundo? Vou só arrumar a apresentação aqui para colocar para vocês. Meu nome é Pedro Brás, eu sou acadêmico de engenharia civil, sou também o fundador e o CEO da startup CloudKit em Brasil. E eu estou aqui para falar um pouco para vocês, um pouco mais sobre tecnologia e inovação. Passaram agora algumas pessoas, conversaram um pouco também sobre inovação, sobre como inovar desde uma forma simples até onde vocês podem utilizar de fato tecnologia para poder despontar. Mas de fato, uma fala que eles colocaram, a gente que inovar não precisa ser algo muito grande, é algo muito verdadeiro. A gente pode realmente começar pequeno. Só um minuto. Então, vamos lá. Vamos lá. Só um minuto que eu estou colocando aqui para vocês a apresentação. Um pouquinho de problema técnico, mas já vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou fellow do programa ProLeader e também sou embaixador jovem da ONU. Meu objetivo era falar aqui com vocês um pouco mais sobre como a gente pode aplicar tecnologia de fato para poder fazer acontecer e para poder também inovar no dia a dia, como que a gente coloca isso no setor da alimentação. A gente está vivendo um período totalmente atípico. a gente sabe que esse período de pandemia agora é algo que mexe com todo mundo, inclusive com quem está querendo empreender, começar uma nova empresa, e como que a tecnologia pode, de fato, nos ajudar a realmente colocar algo em prática e fazer acontecer em todo o mercado. Então, para começar, eu queria falar um pouco para vocês o que são as Foodtechs. As Foodtechs são empresas que inovam no setor da alimentação, basicamente utilizando serviços de tecnologia. A maioria dessas empresas, geralmente, são empresas startups, que têm como objetivo, de fato, fomentar a tecnologia dentro do setor da alimentação. Com isso, a gente consegue crescer ainda mais diversos setores. E quando a gente fala um pouco sobre Foodtech, quando a gente fala em setor de alimentação, eu acredito que não só na minha mente, como na mente de todos vocês, o que, de fato, vem é iFood, Uber Eats, empresas de delivery. E, assim, a gente sabe que, de fato, essas são as empresas que mais se destacaram e se despontaram no nosso país. E não é à toa. São empresas que caíram no gosto do consumidor, porque conseguiram encontrar o Product Market Fit. Elas estão realmente entregando um serviço muito bom, mas a gente tem outros locais que a gente pode inovar, como, por exemplo, gestão de varejo, como, por exemplo, logística de entrega, as recém-criadas e o recente termo que está surgindo agora, mas que está vindo com uma tendência muito grande, que são as Cloud Kitchens. E eu vou falar um pouco mais para vocês também. E também biotecnologia. É uma área que a gente consegue inovar. E quando a gente fala nas principais Foodtechs, nos principais mercados, as principais representantes, de fato, são iFood, Uber Eats, é o RAP. A gente tem agora uma empresa que vem tomando conta e se despontando no Brasil, que é a Fazenda do Futuro, que ela faz, basicamente, carne, só que à base de planta. Então, ela entendeu um novo mercado consumidor, ela inovou com o processo de tecnologia, mas tecnologia voltada a bio. E a gente percebe que não precisamos entender como inovação, apenas algo que está sendo aplicado no setor de tecnologia com habilidades voltadas à web, por exemplo. A gente tem essas outras empresas que inovam, que são, sim, extremamente importantes, que estão fazendo acontecer no mercado, mas a gente tem outras empresas de tecnologia e de como a gente pode inovar. E se a gente para um pouco para pensar como que essas empresas conseguiram, de fato, inovar nesse mercado, como que elas conseguiram fazer acontecer no mercado da alimentação, a gente percebe que existem algumas features, existem também algumas tendências de mercado e tendências de uso de tecnologia que faz com que se desponte. Então, tentar encontrar qual é a melhor tecnologia que está alinhada àquele momento de mercado para você fazer acontecer, pode ser algo que vai fazer com que você desponte e faça crescer a sua empresa. E isso é muito importante. Então, a gente tem análise de dados com uma tendência muito grande para a gente tomar decisões orientadas e fazer acontecer no mercado de alimentação e também no mercado de tecnologia voltada à alimentação. Inteligência artificial, machine learning, biotecnologia, nanotecnologia e diversas outras áreas que fazem com que a gente possa, de fato, inovar dentro do setor da alimentação também. O mercado no Brasil é extremamente promissor, mas a gente percebe que ele ainda é muito concentrado. Então, quando a gente fala em foodtech, hoje a gente já tem mapeado no nosso país mais de mil empresas no ramo de alimentação. Essas empresas já receberam um montante investido de mais de 700 milhões de dólares e, em forma de representação para vocês terem uma ideia em termo percentual, mais de 50% do que foi investido no mercado brasileiro de foodtech está em apenas uma empresa, que é no iFood, com a mobile. Então, assim, a gente percebe que o mercado é um mercado extremamente promissor. Não há dúvida que foodtech e a tecnologia em outros setores ela veio, de fato, para mudar e causar uma disrupção no mercado. E isso é extremamente positivo. Talvez o que a gente tem que fazer agora é arrumar formas para que os modelos se consolidem, mas também para que mais pessoas possam ter acesso a capital, que possam ter acesso, de fato, a investir em suas empresas para que elas despontem em todo o país. E isso é extremamente positivo e vai acontecer. E por que eu falo que isso tem que acontecer e vai acontecer? Porque é uma tendência de mercado. O mercado no Brasil é grande no setor de alimentação. Então, os Venture Capitals que são responsáveis por fazer investimento nessas empresas, eles sabem disso. E com uma tese de investimento mesmo, para minimizar o risco e para potencializar o número de empresas que vão conseguir, de fato, crescer, eles têm que investir em outras empresas. E a gente viu que é um número extremamente grande. Igual eu falei aqui para vocês, mais de 700 milhões de dólares já foram investidos nos últimos anos em empresas desse setor. A nível mundial, a escala é muito maior. A gente tem aproximadamente 17 bilhões de dólares sendo investidos nessas empresas de futec, sendo que os principais mercados continuam sendo Estados Unidos e China. A Ásia vem dominando e despontando com o número de unicórnios, essas startups que atingem um valor de 1 bilhão de dólares. e não seria diferente em todas as áreas. Como, por exemplo, na área da alimentação. Então, a gente percebe que o mercado de alimentação, o mercado de tecnologia, ele está crescendo e ele é muito importante. Está se desenvolvendo. Todos os setores estão se desenvolvendo. A gente tem um número extremamente representativo. 17 bilhões de dólares sendo investido nessas empresas mostram que os investidores estão preocupados, mas mais do que isso, que as empresas e que os consumidores eles estão recebendo isso com uma forma muito positiva. O que é extremamente bom para a gente. E quando a gente olha esse montante de aproximadamente 17 bilhões, desses 17 bilhões, a gente tem mapeado a nível mundial mais de 1.400 empresas que receberam esse montante. E a gente fala muito de inovação, a gente fala que essas empresas estão crescendo, é algo extremamente positivo, mas às vezes a tecnologia e a inovação ela ainda fica muito distante. E talvez seja um ponto negativo e que a gente não imagina muito, não consegue tangibilizar, onde a gente pode inovar dentro de casa ou dentro de uma pequena empresa para começar algo literalmente pequeno que faça sentido e para que à medida que o tempo for passando, a gente consiga escalar nossa solução. então eu queria trazer um pouco aqui para vocês também formas, né, trazer aqui quais, onde a gente pode de fato investir tempo, investir conhecimento para que a gente consiga de fato inovar dentro das empresas. Então o modelo de negócio é algo que a gente consegue trazer uma inovação e que a gente consegue fazer com que as empresas possam crescer. A gente tem empresas no Brasil que está se despontando, mas que começaram pequenas, são empresas que começaram de fato com um MVP, um produto mínimo ali, foi arrumando aquele produto, foi colocando no mercado, foi testando aquilo e à medida que essas empresas foram testando o mercado, foram fazendo adaptações, vendo qual era o público, ela conseguiu de fato encontrar algo que fizesse sentido e fizesse crescer, chamando a atenção até mesmo não só dos consumidores, que é extremamente importante, na verdade é o mais importante para uma empresa, mas também dos investidores, que tem um papel importante de fomentar o crédito para que a gente consiga crescer. A gente tem também a tecnologia orientada a dados, então se a gente para para pensar, talvez tomando uma outra área, as fintechs, eu acho que elas fazem isso muito bem, acho que são as empresas que têm o principal papel em tangibilizar como que se utiliza dados para entender o cliente. e a base de dados é muito importante em todas as outras áreas, inclusive alimentação. Se a gente consegue, de fato, ter uma análise de dados precisa, concisa, um banco de dados grande e suficiente para que a gente consiga analisá-lo, a gente consegue pegar isso, a gente consegue tratar esses dados e colocar para o usuário final um produto muito mais acabado, uma tecnologia que de fato vai fazer com que ele se conecte com aquele produto e com a empresa que você está desenvolvendo e consequentemente você vai conseguir atingir o seu product market fit muito mais rápido, o que é extremamente essencial não só para empresas de tecnologia, não só as startups, todas as empresas. Utilização de outras empresas como um canal para poder crescer, isso também é algo que a gente não via acontecendo na administração, em business e negócios de forma geral, e que hoje a gente já está vendo isso acontecer. Então, antes a gente tinha apenas empresas oferecendo produtos ou serviços para usuários, os usuários consumiam aquilo e pronto, não existiam muito outras empresas utilizando de outras empresas para poder crescer o seu modelo de negócio. E a gente pode sim utilizar essas empresas como um canal, um canal para a gente poder fazer crescer nossa empresa. e talvez as Cloud Kitchen sejam um ótimo exemplo de como utilizar isso dentro do setor de foodtech. Para quem não conhece, Cloud Kitchen ou Dark Kitchen são empresas, são restaurantes que se concentram em um único local e que são cozinhas voltadas apenas para o compartilhamento e distribuição através de delivery. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente cria uma cozinha industrial, a gente pega essa cozinha industrial, traz para ela outras marcas, então vários outros restaurantes que antes teriam cada um a sua cozinha, a sua infraestrutura, eles se reúnem em um único lugar. E com isso, a gente consegue direcionar e trazer muitas vantagens para o modelo de negócio. A gente coloca dentro de um único local várias empresas, vários tipos de culinária, vários tipos de cozinha, inovou de uma forma super simples dentro do modelo de negócio, a gente utiliza de um canal já existente e consolidado que são os marketplaces para alimentação como Rappi, Uber Eats e iFood para poder distribuir todo o nosso produto, que no caso seria as refeições, os pratos. Então, a gente percebe que tecnologia é algo extremamente importante para a gente trazer escala para o negócio, é algo que a gente pode de fato colocar dentro das nossas empresas e inovar constantemente é extremamente positivo, é necessário, na verdade. E quais são as principais vantagens? Ao meu ver, as CloudKits tem como uma grande vantagem o menor investimento em infraestrutura e mão de obra. Por quê? Quando você pensa em mercado de alimentação, tradicionalmente, a gente imagina aquele restaurante, então assim, seja um restaurante pequeno ou uma rede de fast food, por exemplo, um restaurante muito grande que tem diversas franquias e uma característica comum é essas empresas elas estão em locais extremamente bem localizados, com um custo de aluguel muito alto, com um custo para operação muito alto, a quantidade de mão de obra e de infraestrutura geralmente ela também é alta e isso acaba inviabilizando com que outras pessoas consigam empreender e aí surge um novo paradigma aliás quebra-se um paradigma com isso a gente consegue perceber que a gente consegue trazer uma estrutura e um modelo de negócio teoricamente novo para um modelo já existente e ganhar escala através de uma empresa que já se consolidou então isso é extremamente positivo um outro ponto muito positivo para as dark kits falando de food tech também seria a distribuição centralizada porque quando a gente está falando de alimentação quando a gente está falando de delivery não só delivery de comida distribuição de forma geral pode pensar até outras empresas o core do negócio é tempo então se a gente consegue diminuir o tempo de entrega a gente consegue melhorar a experiência do usuário como ele está recebendo aquele produto como ele está fazendo acontecer para entregar aquilo ao usuário dele é extremamente positivo e extremamente lógico pensar que a gente precisa melhorar cada vez mais nos processos melhorar cada vez mais em como a gente entrega essa experiência para o nosso usuário para que o consumidor final compre e fique satisfeito então esse é um ponto muito positivo a centralização da logística dentro de um único local faz com que você faça tudo de uma forma muito mais eficiente e entregue uma melhor experiência para o usuário e no fim o usuário é que de fato importa porque a gente tem que vender mais produto e assim uma consequência direta desse modelo de negócio é a escala sem dúvida alguma então a gente consegue trazer escala para o nosso negócio a gente deixa de estar refém de um mercado imobiliário e quando eu digo refém no sentido de a gente não precisa mais estar num local muito bem localizado onde o aluguel está extremamente caro em compensação do que a gente compensa e diminui nos custos em relação a isso a gente consegue abrir outras unidades e aí a gente consegue atender um público muito maior porque a gente consegue pulverizar a abertura desses restaurantes em outros locais e a gente consegue analisar isso de uma forma extremamente inteligente porque a gente tem dados orientados então é esse um novo modelo de negócio que está trazendo inovação para dentro das empresas que está trazendo inovação para o novo mercado para o mercado de tecnologia em geral e que está sendo extremamente positivo mas o empreendedor muitas vezes acredito que isso na verdade é até positivo ele é sonhador por natureza então a gente quer fazer um negócio acontecer a gente quer de fato promover a nossa empresa a um ponto onde a gente consiga alavancar escalar aquele negócio e tornar ele extremamente sustentável e rentável a médio e longo prazo mas o que que o mercado está entendendo disso e quando a gente vai olhar um pouco o mercado de como ele está se comportando em relação a isso a gente entende que as próprias consultorias que fazem uma análise de tudo elas também enxergam isso como muito positivo a McKinsey mesmo ela a McKinsey ela soltou um relatório e ela colocou que o mercado de Cloud Kitchen que ele é recém criado a partir de 2016 surgiram as primeiras na China e nos Estados Unidos 2017 e 18 começou a se despontar com alguns cases de sucesso então levando isso para a mídia mas o modelo ele é realmente recente e mesmo ele sendo recente ele é um modelo que apresenta uma receita estimada um mercado que já movimenta aproximadamente 83 bilhões de euros a nível mundial então assim a gente está falando de não só a visão de quem está empreendendo naquela área e fazendo acontecer querendo criar uma empresa que faça sentido a gente está trazendo aqui também dados que são de empresas de consultorias especializadas em analisar o mercado e falar isso faz sentido está fazendo de fato acontecer e para mim o pai da administração moderna o Peter Drucker ele tem uma uma frase dele que eu gosto muito porque resume o que pelo que eu venho acompanhando da campus outros palestrantes falaram para vocês também já a inovação ela não precisa ser de fato algo surreal ou algo muito complexo para poder ser de fato uma inovação e para poder ser algo que o público queira então o Drucker mesmo fala que a inovação eficaz ela é surpreendentemente simples então na verdade o maior elogio que a gente poderia ter é de como que a gente não percebeu que aquele modelo de negócio aquela ideia de negócio tão simples faz sentido para o mercado e que isso faz com que a gente possa criar empresas duráveis e que atenda um público de uma forma extremamente eficiente como que a gente não pensa isso antes para ser mais exato ele fala todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples na verdade o maior elogio que uma inovação pode receber é a ver quem diga isso é tão óbvio porque que eu não pensei nisso antes e de fato é uma frase que a gente fica pensando quando a gente enxerga outras startups talvez Uber que está no nosso cotidiano ou Netflix a gente percebe que a gente poderia ter feito mas acabou não fazendo mas como que a gente pode de fato trazer isso para dentro como que a gente pode trazer essa aula que as startups nos ensinam que essas empresas nos ensinam para dentro de outros negócios ou como trazer isso para uma startup que está começando agora e eu acredito que o ciclo de construção de uma startup é o que tem não vou falar que é o mais enriquecedor mas talvez seja uma das etapas que mais torna tangível o entendimento disso para a gente conseguir levar isso para outros locais então uma startup basicamente ela planeja ela executa ela mede ela sabe que ela vai falhar no processo mas ela reconstrói tudo aquilo e planeja de novo para poder executar então você planejar você executar medir o que você está fazendo depois você reconstruir o que deu errado melhorando sempre no processo e refazendo aquilo constantemente sem dúvida nenhuma vai trazer muito sucesso para a empresa de vocês não só empresa startups não entenda só startups para aplicar isso dentro do negócio mas empresas comuns também podem fazer isso e ter muito sucesso isso é muito importante e assim às vezes a gente fica muito preso em como que a gente vai fazer acontecer e é natural porque a gente vive num país que é extremamente burocrático em termos contábeis político acesso a capital acesso a capital não só financeiro como capital humano é difícil encontrar pessoas competentes é difícil encontrar muitas pessoas mas não é impossível fazer e o nosso país é uma prova viva de que tem muitas empresas querendo fazer acontecer e que já estão fazendo acontecer então a gente precisa colocar a mão na massa e talvez para quem está querendo começar a empreender iniciar uma startup é execução e não colocar dificuldade sejam os principais pontos que vai fazer você ter sucesso e isso é para todo mundo até mesmo para quem já está empreendendo então eu queria deixar algumas ferramentas para vocês eu vou mandar isso para vocês também mas só para vocês terem uma ideia ah eu sou estou desenvolvendo uma startup de tecnologia eu preciso muito de um site mas eu não tenho conhecimento nenhum em tecnologia como que eu faço eu não consigo contratar um desenvolvedor eu não tenho de fato dinheiro para fazer isso acontecer por isso eu tenho o Time Forest por exemplo que é um site com diversos templates em Wordpress super simples e que você pode pegar aprender aquilo e fazer de fato desenvolver aquela empresa ah não mas eu não não tenho interesse ou eu não quero eu não tenho interesse ou eu não não quero fazer essa parte de tecnologia eu quero um profissional para desenvolver isso para mim eu tenho o Desk eu tenho o Workana que são duas plataformas de marketplace que conseguem colocar você em contato com outros freelancers que vai te fazer tangibilizar para você esse processo e ter a possibilidade de você fazer as coisas acontecerem entendeu ah mas tá bom agora eu tenho um site para conseguir o template necessário e eu tenho também uma ferramenta onde eu consigo alcançar esses profissionais como que eu poderia alcançar outras áreas para mim a Pixel e também a Stack Up são exemplos extremamente importantes e bons para a gente entender como a gente pode pegar uma biblioteca grátis de imagem e aplicar isso dentro da nossa empresa então a gente tem ferramentas para fazer acontecer eu já dei para vocês três exemplos uma para construção de site uma para acesso a pessoas capacitadas uma para acesso a imagens tem uma outra que é para designer mas também para você construir ferramenta que é o Canva e é uma plataforma de design muito boa é uma ferramenta que na sua maior parte ela é gratuita alguns outros pontos dentro da plataforma é pago mas você consegue fazer muita coisa de forma grátis e eu queria deixar por último para vocês uma ferramenta que eu acho que ela não é utilizada de uma forma correta ou ela não é utilizada de uma forma como poderia ser que é o Google Trends a gente sabe que verificar todo o processo de construção de uma empresa é difícil mas a gente precisa saber quais são os principais pontos que o meu usuário está de fato procurando para construir uma empresa que faça sentido para construir um serviço ou um produto que faça sentido para ele então vou dar um exemplo meu quando nós fomos construir a CloudKit em Brasil a gente queria definir quais eram as principais cozinhas que a gente queria colocar no mercado e eu não poderia fazer isso com base em achismo eu tinha que procurar os dados necessários quais eram de fato as principais tendências de mercado quais eram as cozinhas que estavam sendo procuradas na minha região e na minha cidade para conseguir construir e foi assim que a gente fez então a gente pegou o Google Trends jogou algumas palavras como por exemplo cozinha saudável restaurante saudável comida italiana restaurante italiana fast food a gente pegou tudo isso cruzou esses dados e o Google Trends dá isso de uma forma muito simples a gente pegou colocou esses dados e viu qual eram os termos mais pesquisados com isso a gente consegue ver uma tendência do mercado então assim a gente tem ferramentas boas que a gente consegue fazer acontecer e que estão aí gratuitas para a gente poder de fato construir uma empresa que faça sentido e que quem sabe a um médio e longo prazo possa se tornar uma empresa de sucesso e até mesmo uma startup unicórnio e atingindo aí um valor de mercado de mais de um bilhão de dólares era isso que eu queria deixar para vocês sobre eu vou deixar esse tempo restante aqui para poder falar um pouco mais e responder perguntas de vocês eu vou acompanhar aqui agora no chat também e o que vocês tiverem de dúvida sobre tecnologia inovação startup liderança e esse tema exclusivo que a gente discutiu eu estou aqui para poder responder para vocês também só um minutinho uma pergunta que saiu era como que a gente conseguiria inovar só um minuto a pandemia trouxe pergunta do Rodrigo a pandemia trouxe a tona um comportamento diferente de consumidor como consegue enxergar a segurança com uma dimensão de escolha com uma dimensão na escolha de produtos e serviços eu acredito que dados é a resposta para isso por quê? porque dados são orientados e a gente consegue de fato entregar um produto de qualidade como eu já disse no mais minhas redes sociais é pedroh.bras no LinkedIn você pode perguntar por procurar Pedro Brás e você vai conseguir me encontrar para responder diversas perguntas muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado dessa palestra que a gente possa continuar essa conversa em um outro momento até mais tchau